Vamos conversar com a nossa deputada Silene Guimarães, que estava prestando um serviço de assessora especial do governador. Agora você foi nomeada a outro cargo, Silene, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos aí que acompanham a TV de Ataí, nessa TV que tem feito diferença na nossa cidade. Liliane, eu fui nomeada como superintendente executiva da Secretaria da Cidade. É um cargo que me dá mais um pouco de estrutura para trabalhar. Porque da forma que eu estava, como assessora especial do governador, apesar do carinho dele, dos assessores, do secretariado, todos comigo, mas a gente não tinha muita estrutura para trabalhar. Agora a gente tem condições melhores, até condições mais dignas de receber o pessoal, salas maiores, estrutura para trabalhar. E não estrutura financeira, porque o salário é o mesmo. Eu não estou preocupada, não é com salário, eu estou preocupada que eu tenha mais condições para desenvolver um bom trabalho. E a Secretaria da Cidade tem vários programas importantes, vários. como moradia, como saneamento, como esse trabalho que está sendo feito agora, que é a exigência do Ministério Público, no que tange ao lixão, que os lixos não podem mais ficar a céu aberto, ficar da forma que era. As prefeituras vão ter que se adequar, fazendo consórcio entre si, para fazer com que esse lixo seja aproveitado a parte reciclada, e a outra que esteja num convênio de municípios pequenos, com às vezes alguns maiores. Porque o Governo Federal vai investir, vai fazer com que esse município que vai ser a filial para receber os lixões, vai ter condições de ter tudo o que precisa, como maquinário, por exemplo, tratores, para carregadeira, tudo o que precisar o Governo Federal vai liberar para os municípios, que se tornar o município filial, não, matriz, para estar recebendo as filiais, são os municípios menores, para esse lixão não ir mais para os nossos rios, não fazer com que nós ficamos aí poluindo as nossas nascentes, enfim, nós temos que nos adequar, porque senão, dentro de pouco tempo, nós podemos ter aí um problema muito sério, no que tange a um dos bens mais preciosos que nós precisamos, que é a água. E lá o secretário tem me dado muito carinho, juntamente com todos os seus assessores, outros superintendentes, para a gente trabalhar, estar visitando os municípios, estar indo atrás daquilo que for da Secretaria. Então eu estou feliz, agradeço aqui ao Governador Marconi, que quando o secretário foi falar com ele, de pronto, ele já fez a portaria, já tomei posse nesse novo cargo e estarei lá como estava antes, na superintendência, aliás, na assessoria e hoje na superintendência, com a mesma responsabilidade de trabalhar, de cuidar, de ajudar as pessoas que precisam de nós. E tanto é que amanhã eu não vou fazer um trabalho só na Secretaria da Cidade, amanhã mesmo está marcado, às 15 horas, é uma audiência com o Secretário de Saúde, para que a gente possa estar levando aí todo o nosso pessoal aí, que vai encampar aí o hospital regional, para que o governo possa estar passando para nós, nos ajudando aí na abertura desse hospital, uma vez que na época que nós falamos com o Governador, ele queria ajudar, mas não tinha como, por causa da documentação. E é um hospital que realmente precisa de ser reaberto em Jatai, um hospital de fundamental importância, Silene, aqui para a nossa cidade. Lógico, eu me lembro, né, desde criança, o hospital já existia, meus filhos nasceram todos ali no hospital regional, então nós temos, todo mundo, todos os jataienses têm história para contar do hospital regional. E eu fico muito feliz de ver que teve um grupo grande aí, que está vindo com muita responsabilidade, ligada de Ossésia, Jatai, para abrir esse hospital regional novamente. E o que eu puder fazer para ajudá-los, eu quero fazer, porque eu estou vendo aí a sobrecarga, a demanda que está lá no centro médico, ali está, eu não vou falar desumano, porque é uma palavra muito pesada, mas a situação que está acontecendo ali é complicado, e não é porque eles não querem não, é porque a demanda é grande demais. Jatai cresceu muito, a comunidade aumentou muito, e aí o que acontece? Nós estamos com muito poucos hospitais, muito poucos leitos, e aí às vezes nós perdemos vida, às vezes não temos condição de atender as pessoas na hora certa, então precisa sim de ter mais hospital em Jatai. Quantos municípios já se adequaram, já lutaram para ter uma saúde melhor? Jatai está aquém no sentido de ter mais estrutura, mais hospitais, mais leitos para atender a nossa querida comunidade, principalmente a comunidade mais simples, que vai para lá, não tem um centavo para pagar a sua consulta, para pagar o seu medicamento, seus exames, e não tem condições de fazer, tem que esperar aí um mês, um ano para ser atendido. Então, a abertura do hospital regional vem ajudar muito o nosso povo, principalmente os mais carentes. Agora, Silêncio, o governador está, assim, à disposição para estar ajudando na reabertura do hospital regional? Olha, eu acredito que sim, porque foi feito um compromisso conosco há anos atrás, como eu disse, e agora o hospital está em condições de receber ajuda do Estado. Tanto é que essa audiência amanhã às 15 horas, lá na Secretaria da Saúde, em Goiânia, com o secretário Faleiros, e eu tenho certeza que ele vai olhar com muito carinho, tanto o secretário como o governador, e nós precisamos, sim, que ele nos ajude, porque o pessoal é que está fazendo a parte deles, e nós temos que fazer a nossa, nós que trabalhamos no Estado, junto com o governador, temos que fazer a nossa parte. Agora, e vamos falar um pouco sobre a vinda do governador a Jatayi. Quando será? Como vai ser? Liliane está pré-agendado, mas não está confirmado ainda, para esse mês. Então, nós não vamos nem falar a data aqui, porque antes era dia 20, depois passou para dia 19, depois estão lá acabando de fazer a agenda do governador. E nessa vinda dele aqui, eu disse ao governador, para o governador fazer todo o possível de vir com bastante autorização de benefício para o Jatayi. Por isso é que está demorando vir a Jatayi, porque estava terminando as licitações, como, por exemplo, o pavilhão da cadeia, né, nossa aqui, e outras licitações. Mas ele vai estar vindo logo, logo, esse mês, ou mês que vem, para estar inaugurando aí a nova sede do DETRAN, para estar trazendo aí bastante kits escolar para os nossos alunos. Ele vai estar visitando as obras aqui da 184, da 206, que as duas geosas que ele está fazendo, está programando lá, para ver se dá conta também, nesse dia, já, autorizar aí a nova escola para Jatayi, que é uma luta da secretária Marina, com todos os políticos de Jatayi, né. Então, são vários benefícios que nós estamos aí pleiteando e buscando esse apoio aí do governador. Então, quem sabe, nesse dia, já pode autorizar aí essa verba, né, uma vez que nós vamos antes dele vir para Jatayi. E são muitas, se eu for falar, eu passo o dia todo falando, porque eu tenho certeza que o governador vai vir de mãos cheias para estar autorizando muitos benefícios para Jatayi. E ele, por gostar muito de Jatayi, da comunidade, né, ele sempre fala que quer vir, mas vir para a comunidade ver que ele está trabalhando para todo o Estado, mas não esquecer o Jatayi, que Jatayi mora no coração dele.